MÚSICA Sem você no rádio fica mudo Minha TV fica sem cor Meu violão fica sem som Sem você meu corpo não reflete mais O espelho minha casa cai Sem você eu perco o chão Então eu sei que como eu sou Não me peçam pra mudar Essas manias que você já perdoou Eu vou levando a vida Eu vou tentando desfasar Mas vou deixar a porta do meu quarto arredar Mas não você queira voltar 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 As duas passam devagar A noite me diz que você não vai voltar Os nomes saem do lugar Meu corpo mudo e não consigo me alcançar Sem você meu rádio fica mudo Minha TV fica sem cor Meu violão fica sem som Sem você meu corpo não reflete mais O espelho minha casa cai Sem você eu pego o sol Então não aceite como eu sou Não me peça pra mudar Essas farinhas que você já perdoou Eu vou levar minha vida ao ar Eu vou tentando te passar Mas vou deixar apartado Meu quarto abraço Se você queira voltar 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 Um porradão de som